Música Bem vindos ao mais chapéu do press especial e no programa de hoje eu quero iniciar mais uma série meio que intermitente de vídeos como eu estou fazendo com o Jalandog da Conrad eu quero fazer sobre um personagem da Bonelli que é o Ken Parker essa aqui é uma edição O Príncipe Paranorma que eu quero falar hoje e a minha ideia com esses vídeos é falar de algumas edições especiais que foram lançadas no Brasil e que vão compreender um período de tempo meio conturbado no próprio lançamento do personagem na Itália então aqui no Brasil é um pouco que refletiu essas dificuldades, essas mudanças a série mensal, ela é super legal ela teve 59 edições foi lançada por várias editoras mas tem um canal bem legal que eu sugiro para quem gosta do personagem é um canal no YouTube que é do Alessandro o Ministério dos Quadrinhos ele vez ou outra faz uma resenha de uma série de uma das edições clássicas do Ken Parker e ele tem uma pegada bem interessante nos vídeos dele mais especial do Ken Parker que eu vou deixar essa série clássica para ele não que a gente não possa falar sobre o mesmo quadrinho sobre as mesmas edições mas talvez seja interessante já que ele já está fazendo sobre essa série mensal deixa que eu pego mais para frente em outro momento por enquanto eu vou falar sobre essas outras revistas mas então em alguns domingos atrás eu fiz um vídeo apresentando o personagem e no meio que está na emoção de falar sobre o personagem eu queria fazer uma errata se eu lembro bem eu falei que o Ken Parker era um dos únicos personagens que só os criadores mexeram e trabalharam com eles e está errado isso o Berardi e o Milaso eles são os principais roteiristas e desenhistas as principais cabeças por trás do personagem mas outros trabalharam com ele outros fizeram desenho até mexeram no roteiro eu acho que entre eles vale a pena destacar dois que eu acho que eu gosto bastante que é o Maurício Mantero ele participou bastante e o Tiziano Sclave que chegou a escrever parte algumas edições do Ken Parker algumas ou uma eu não lembro bem eu sei que ele trabalhou na série do Ken Parker mas enfim vamos para para a edição com o fim da série mensal foram 59 edições a edição seguinte o que seria a edição número 60 do Ken Parker ela saiu de uma forma um pouco diferente ela saiu numa revista colorida de forma fascicular entre os anos entre julho de 84 fevereiro de 85 na revista Oriente Express numa editora também que fazia parte do mesmo grupo editorial da Sérgio Bonelli a gente tem essa história Um Príncipe Paranorma a história vai se passar dois meses depois da fuga do Ken Parker de Boston um evento que acontece durante as histórias as histórias mensais do último número da revista e que ele não é se você não souber não tiver acompanhado nenhuma das revistas ele é bastante importante importante cronologicamente mas você não vai ficar boiando aqui a gente já começa com o Ken Parker dentro de uma trupe de teatro e com o desenrolar da história a gente descobre o que aconteceu porque ele está sendo perseguido o que ele fez ou deixou de fazer em Boston então todos os elementos necessários para entender a história eles estão aqui embora quem lê toda a série vai ter aquela sensação de continuidade de cronologia que foi uma das coisas que me conquistou no personagem mas como são como são as revistas da Bonella justamente você não precisa ter lido todas as revistas para saber de tudo ou para entender aquela história em específico mas enfim ele está fugindo de Boston ele entra para uma trupe de teatro esse grupo teatral ele está estrelando ou está treinando para estrelar Hamlet do Shakespeare e por causa da fuga dos dois protagonistas da peça o carinha que ia fazer o Hamlet e a garota que ia fazer o Félia eles fogem para viver uma árdua vida de amor incompreendido o Ken Parker que decora todas as falas ele acaba assumindo o papel do príncipe quem vai assumir o papel da princesa é justamente a Norma Jean uma garota que chega em meio aos atores trazida por um dos uma das pessoas da trupe ela é uma dançarina e que acaba se apaixonando e querendo ser uma atriz de teatro essa personagem ela tem o traço aqui na capa dá para ver bem claramente inspirada na Merlin Moro mas não só o rosto e o corpo mas os trejeitos eles são bastante aproveitados para a composição da personagem isso é muito legal de acompanhar e a história toda a narrativa ela é entrecortada ela foi uma história do Berardi desenhada pelo Milaso mas a história não é inteiramente desenhada pelo Milaso ela é entrecortada com outro artista que é o Jorge Otrevisan esse desenhista ele vai desenhar justamente as partes teatrais a todo momento que os atores estão encenando a peça a peça para o leitor passa a ser a história principal passa a ser uma história como se a gente tivesse sido transportado para a história de Hamlet embora algumas falas são um pouco alteradas e aí nesse momento quem desenha é o Trevisan e a Meryl Moro quer dizer a Norma Jean ela não é caracterizada com os traços da Meryl Moro mas com os traços da sobrinha do desenhista então ela muda bastante a fisionomia e dá uma característica completamente diferente ao que a gente vinha acompanhando é uma brincadeira bastante divertida essa narrativa do Hamlet e a narrativa principal do Ken Parker uma acompanhando a outra uma acompanhando o ritmo da outra e bem o Ken Parker é assim embora ele trate do cotidiano esse cotidiano não é menos envolvente que uma história de aventura uma história de ação e tem também sua parte de ação sua parte de fuga da polícia por exemplo temos um pouco de crítica social que ele sempre impõe essa crítica social essa tentativa da arte ser referenciada ser reverenciada ou pelo menos ser vista pelas pessoas é uma briga contínua para eles aparecerem então aqui tem uma história bem complexa na verdade bem simples mas com muitos elementos bastante interessantes aqui a Ofélia caracterizando a sobrinha do desenhista são dois desenhos muito legais muito interessantes a composição de branco e preto diferentes mas realistas de forma diferente mas ambas de forma realista elas são bem legais existe muito mais ranchura no traço do Previsan enquanto o Milaso ele tem um traço um pouco mais limpo mas em nenhum momento há uma quebra da compreensão da história elas são completamente complementares é interessante também que toda a obra do Hamlet ela está retratada nessa história do Príncipe para Norma que diferente do formato italiano a edição brasileira ela respeita a edição original que foi lançada na verdade como foi lançada de forma fascicular mas ela foi lançada ela foi publicada nesse formato maior de formato de revista a única coisa que a gente perde as cores que vão remeter principalmente às republicações que a história é um príncipe para Norma recebeu bem era isso que eu queria falar espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal compartilhem assinem o Chapéu do Presto lá no Facebook e comentem aqui vocês já leram O Príncipe para Norma essa revista foi publicada aqui pela Cluck no ano 2000 e foi essa retomada do personagem uma das iniciativas da retomada do personagem nas bancas eu não diria bancas mas pelo menos para os leitores brasileiros mas comentem aqui o que vocês acharam a gente conversa vai conversar nos comentários e é isso até mais e bons quadrinhos